Lá, 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 lá. Não posso passar sem meu violão, Não posso viver sem carinho. Quando eu não tenho ninguém, Corro e abraço o meu pinho Com ele eu seguro a saudade E a tristeza de viver sozinho Com ele eu seguro a saudade E a tristeza de viver sozinho Já vivi em minha vida Momentos de intensa paixão E no fogo da ferida Eu até achava inspiração Quantas vezes eu cantava Quando não podia nem falar É que meu violão me ajudava A trazer a esperança dentro de um poema Não posso passar sem meu violão Não posso viver sem carinho Quando eu não tenho ninguém Corro e abraço o meu pinho Com ele eu seguro a saudade E a tristeza de viver sozinho Com ele eu seguro a saudade E a tristeza de viver sozinho Com ele eu seguro a saudade Obrigado.